Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui Boa noite, hot dog e lanche do gordinho Você me mandou uma mensagem, não foi gordinho? Eu vou responder no e-mail, tá? Boa noite, o Chico me chama o Renan Sou da cidade de Limeira, São Paulo Tiro uma dúvida, peso 120kg E minha mulher pesa 73kg Tô pensando em comprar uma moto Qual você indica? Twister ou Phaser? Aí você já vai pra 190kg Nenhuma das duas, velho Primeiro, vocês estão muito pesados Pra vocês andarem nessa moto, tá? Nenhuma das duas Mas se não tiver jeito, se você tiver Sem cascalho pra comprar Qualquer uma das duas, tá? Sendo que a Twister, ela vai te dar um pouco mais de fôlego Agora lembrando, vocês dois Com esse peso, vocês passam E muito Do peso Da carga útil da moto, tá? E aí você se coloca em risco Pode sofrer um acidente Pode gerar uma fadiga No quadro da moto A moto pode ter um problema Você vai ter alto consumo de pneu De combustível Então essas motos De 200, 300 cilindrados Pra você que tá acima do peso E você com garupa Vai subir muito o peso da carga Útil dessa moto Pode ser muito perigoso, tá? Então se fosse só você sozinho Beleza Qualquer uma das duas Twister ou Fazer Agora Com garupa É arriscado, tá? Qualquer moto dessas aí É muito perigoso Eu preciso deixar isso claro Teve um outro inscrito Que me Abraça Um beijo pra você, gordinho E É o nick dele, tá gente? Hot dog e lanche do gordinho Eu respondi A um outro inscrito Também Que ele me perguntou Também Uma coisa do tipo Ele e a esposa Têm sobrepeso E eles querem uma moto Nessa pegada Também Lander Twister Fazer Cara Eu tenho que deixar claro Pra vocês Que estão acima do peso Essas motos Não Não são motos Pra vocês rodarem Com garupa Não são É muito perigoso É perigo, gente Por quê? Você corre o risco De uma moto dessa Colapsar com o peso Porque a estrutura Não aguenta E é fato Você pode correr o risco De De dar algum problema De Na ciclística Por causa do sobrepeso Você vai ter mais Consumo de combustível Mais consumo de pneu Às vezes A pessoa acha Que pelo fato De ter a moto É mais barato É um barato Que sai caro E ainda se coloca Em risco Porque motos De 200 300 cilindradas Moto de baixa cilindrada Não dá Pra colocar um peso Acima de 170 180 Quilos Às vezes até 200 quilos Tem moto que chega Até 200 quilos De carga Não dá Só motos De média Alta cilindrada De 500 Pra cima Tá Então Em alguns casos Vai de carro Teve um escrito E eu falo isso Sem um pingo De ironia De brincadeira Porque eu não Acho isso Brincadeira Eu falo sempre Sério Sempre que tem Um inscrito meu Que tá com sobrepeso E que me faz Essas perguntas Eu falo com muita Seriedade Porque isso é um assunto Muito importante Que é uma questão De segurança Eu sei que vocês Brasileiros Nós brasileiros Vocês que estão Me assistindo A gente tá Sem dinheiro Então a moto Acaba sendo Um veículo Barato Mas Muito cuidado Hoje Hoje teve um inscrito Que ele tem 120 quilos E a esposa 130 E ele Tem uma moto 150 Pega BR Pra o trajeto No traslado De casa Pro trabalho Dele e da esposa Pegam Acho que 40 quilômetros Ida e volta E pegam BR Olha o risco Eu sei que tem gente Que vai dizer Mas o Chico Não tem jeito A gente é lascado É o único veículo Pois é Eu sei Mas olha o risco Que corre Uma pessoa Com 120 quilos Eu tô citando Agora esse inscrito E a outra pessoa Com 130 São 250 quilos Numa moto De 150 cilindradas E essa pessoa E eu falo Com muito respeito Sem brincadeira E eu não estou brincando É uma questão Muito séria Isso E esse inscrito Meu Ele falou Que já tava Começando a ter dificuldade Porque a moto Não rende Imagina Não tem como Uma moto dessa Responder Ter torque Pra responder Uma ultrapassagem Uma situação De risco Agora imagina Se há algum Algum detrito Na pista Que gera Um desequilíbrio Na moto Não tem gente Como É uma moto Que tá pesada 150 cilindradas Uma moto Street Com 250 quilos De carga Fora Bolsa Mochila Outros itens A mesma coisa Eu digo pra você Meu querido inscrito Que tem 120 E a esposa 73 É o mesmo risco Então Pra algumas situações É melhor Ter um carro Principalmente Pra quem vai Usar uma BR Moto Moto Não é O mais seguro E as vezes É o barato Que sai caro Porque vai ter Mais consumo De combustível Mais consumo De pneu Vai se colocar Em risco E o ideal O ideal mesmo É fazer um trabalho De redução De peso As vezes É um problema Muito mais sério Que eu sei Que é difícil Então Se não Não tem como Em curto prazo Reduzir o peso Fazer todo um Tratamento Um trabalho De redução De peso Que eu sei Que é difícil Então O ideal É ter um carro Então É Hot dog Lanche Do gordinho Eu acho Que Na sua situação A Lander Também não vai Atender A Lander Ela tem uma carga Também De No máximo 200 quilos Tá Você tá passando E muito da carga Tá Não vai atender Vai te colocar Em risco Então É a minha Responsabilidade Tá Eu não vou Indicar moto Pra quem tem Sobrepeso E vai levar garupa Não vou indicar Eu acho Que a melhor coisa É ter um carro O carro Vai atender De forma segura Tá É a forma Que eu tenho Pra poder Conscientizá-los Tá Eu sei Que fazer Todo um trabalho De redução De peso Não é fácil Tem que ter Um acompanhamento Médico Não dá pra fazer Em curto prazo Mas Colocar duas pessoas Acima do peso Numa motocicleta Que não tem Carga útil Pra isso É se colocar em risco Tá bom gente Então é essa Dica que eu dou Às vezes É melhor ter um carro Ir de carro Um carro mais barato Mas que vai atender A carga E vai dar mais segurança Moto Às vezes não é Pra quem tá Acima do peso Tá Que vai rodar Com garupa Por exemplo Se for uma pessoa Que pesa 130 120 130 Até mesmo 150 quilos Uma pessoa Numa moto Street Numa moto 150 Dá Beleza Uma pessoa De 150 quilos Beleza Uma só Agora botou garupa Uma pessoa De 120 Não dá gente Não dá Já vai extrapolar O peso O peso seguro Estrutural Da moto Tá E é uma economia Que não vai dar certo Como eu disse Consumo maior De combustível Consumo maior De pneu E aí no final Das contas É bem mais caro Do que ter um carro Um beijo Hotdog do Gordinho Um beijo Eu sei Eu sei disso Cara Eu sei Ele disse que É apaixonado por moto Muito obrigado Pela atenção Eu gosto de você Porque você fala a verdade Eu vou ver uma falco NX400 Um beijo Meu querido Um beijo E veja também A possibilidade De vocês fazerem Um tratamento Para reduzir o peso Um pouquinho mais Para vocês terem No caso você Sua esposa não Você baixar um pouquinho Esse peso Para você pelo menos Poder rodar Tranquilamente Com sua esposa E eu estou falando De uma forma Muito respeitosa Sem brincadeira Porque eu sei Que isso é Um problema muito sério Um beijo E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado